Afinal, Detox Caps funciona? Eu vou te revelar tudo o que você precisa saber sobre o emagrecedor Detox Caps. Você vai descobrir se ele realmente funciona. Então se você está pensando em adquirir Detox Caps, fica comigo até o final do vídeo e tire suas próprias conclusões. Muitas pessoas fazem loucuras para atingir o peso ideal. Passam por dietas loucas e complexas, se matam de fazer exercício na academia, passam fome, algumas até conseguem emagrecer, mas logo depois engordam novamente e acabam desistindo. Talvez até mesmo você já passou por isso. Afinal de contas, muitas são as promessas, não é verdade? Receitas milagrosas, pílulas mágicas, enfim. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução simples, real e comprovada cientificamente que funciona. Detox Caps é um acelerador de queima de gordura corporal que conta com a união dos 6 maiores termogênicos naturais do mundo, que no caso são café verde, chá verde, berinjela, gengibre, guaraná e cafeína. Essa composição vai fazer o seu corpo eliminar a gordura e o excesso de calorias, te proporcionando um emagrecimento rápido, saudável e eficaz. E não precisa se preocupar, porque o Detox Caps é recomendado por médicos endocrinologistas em mais de 40 países. Só no Brasil, mais de 127 mil pessoas tomaram Detox Caps e aprovaram. Tudo isso com um índice de taxa de satisfação de mais de 97%. O consumo das cápsulas de Detox Caps é bem simples. Você vai tomar 4 cápsulas por dia, ou seja, 2 cápsulas a cada 12 horas, ok? Algumas pessoas têm dúvida sobre quanto tempo se deve tomar Detox Caps. Perguntam se tem que tomar para sempre, mas não. O recomendável é que você tome até atingir o seu peso ideal, tudo bem? A maioria dos clientes já conseguem ter resultado nas primeiras 3 semanas, e seguindo tudo certinho, é possível perder até 8 quilos em apenas 1 mês. Aqui no site oficial, você vai ver alguns resultados de pessoas que já mudaram de corpo depois de usar Detox Caps. E assim, Detox Caps não provoca efeitos colaterais. Ele pode ser consumido por mulheres e por homens. O produto é 100% natural e não possui nenhuma substância nociva ao corpo humano. Com isso, você pode consumir Detox Caps sem problema algum. Sem contar que Detox Caps é certificado pela Anvisa e possui registro no Ministério da Saúde. O produto está de acordo com as normas legais, tá? Ele é um produto totalmente seguro. Agora eu vou pedir que você preste bastante atenção. Tome muito cuidado, porque Detox Caps tem sido alvo de falsificação em inúmeros sites, tá? Eu vou descer aqui embaixo. Esse aqui é o site oficial. E aqui no próprio site, você já tem um alerta sobre isso. Tá vendo aqui embaixo? Não compre em Mercado Livre, Americanas, Submarino, tá bom? Somente compre no site oficial, que é esse aqui que eu estou mostrando para você. E se você quiser adquirir Detox Caps com total segurança aqui no site oficial, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou mostrar para você. Aqui embaixo está o link na descrição, ok? Daí você clica e na hora você vai ser direcionado para o site oficial. Olha só. Viu? Então, se você quer emagrecer de forma rápida e definitiva, adquira agora o seu kit de Detox Caps com frete totalmente grátis e desconto de até 40% no site oficial. Você só tem esse desconto no site oficial, tá? Então preste atenção. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo se ele te ajudou a decidir sobre a compra do produto. Bom emagrecimento para você e um forte abraço. Abraço. E aí, tudo bem? Eu sou o Fagner, sou um dos gerentes de vendas do produto Detox Caps. E hoje eu vou mostrar para você como você recebe o seu produto, o que vem aqui dentro e como você vai tomar o seu produto. Eu estou aqui com um copo de água, vou mostrar para você colocando a cápsula ali dentro e como vai funcionar ela no seu organismo, tá? Para isso eu espero que você fique até o final do vídeo, que eu vou dar uma dica muito importante para você que está querendo emagrecer aí com o nosso remédio, de uma forma que seja rápida, tá bom? Então fica até o final do vídeo, se inscreva aí já no canal e deixe o seu like. Então vamos lá. Assim que você clicar no link que está na descrição e fazer seu pedido, seja ele de 1, 2, 3, 5 kit, você vai receber o quê? Uma embalagem igual a essa aqui ó, o frete é grátis ou você pode estar pagando 9,90 que é o Sedex para chegar mais rápido aí para você, tá bom? A embalagem ela é levinha, aí vem aqui ó, a gente vai abrir aqui e vou mostrar para você todos os detalhes do produto, tá? Muita gente tem dúvida se é chá ou se é cápsula, nós trabalhamos com cápsulas, tá bom? Encapsulados. Aí você vai receber assim ó, aí vai vir aqui uma caixinha né, e aqui dentro aqui a gente já vai ter o nosso Detox Caps, tá? É, vamos abrir e vou mostrar todos os detalhes para você. Aqui dentro pessoal, o que que a gente vai ter aqui? Vamos deixar aqui de lado. Aqui a gente vai ter um guia, tá? Esse guia aqui é para você que comprou o remédio e não sabe como tomar. Tá tudo aqui ó, aqui você vai ter também o nosso outro produto aqui que é o Botox Caps. Aqui a gente vai ter o nosso WhatsApp e vai ter o nosso e-mail, tá? E aqui a gente tem o manualzinho como você toma. Aqui eu já vou mostrar já já. Quero mostrar para vocês a embalagem, é essa aqui ó. Olha que bonitinho que é o Detox Caps. Aqui dentro aqui pessoal tem 120 cápsulas, tá? Bem levinho, essa aqui que é a embalagem. Muita gente acha que é sachê, não é sachê, é cápsulas, tá? Aqui dentro tem as cápsulas, elas são a base de café verde, chá verde, berinjela, gengibre, guaraná e cafeína, tá? Tem 120 cápsulas, que nem eu falei para vocês. E aqui embaixo, cá nessas letrinhas miúdas, tem a porcentagem de cada ingrediente desse que tem aqui dentro do Detox Caps. Tá bom? Vou abrir aqui, vamos mostrar como que é as cápsulas. Aqui dentro pessoal, você vai ter as cápsulas, ó. Essas aqui são as cápsulas, ó. Elas são um tamanho considerável para você tomar. E aqui dentro tem 120 cápsulas, ó. Você vai tomar, pessoal, 4 cápsulas ao dia, tá? A gente tem aqui, ó, mostrando aqui no manualzinho, duas cápsulas antes do almoço e duas cápsulas antes da janta. Ou você toma duas antes do almoço e não toma, e não janta e não toma as duas antes da janta, tá? Consiste nisso aí. A partir do momento que você ingere essas cápsulas, elas vão reduzir o seu apetite, vai fazer a queima de gordura rápida, vai eliminar a retenção de líquido. Muita gente procura o nosso por causa disso aí, vai reduzir o inchaço, que muita gente quer perder só aquela barriga localizada que tem ali. E vai regular o seu intestino, vai controlar a ansiedade, vai te dar mais energia, vai desantoxicar o seu organismo, tá? E o efeito dela é um efeito diurético, tá bom? E como que a gordura, ela sai do seu corpo? A partir do momento que você tá ingerindo, tá tomando o nosso remédio, essa gordura, ela é eliminada a partir das suas fezes e do seu xixi. Normalmente, à noite, é o horário que o nosso organismo, ele absorve mais gordura no corpo. E é o horário que a gente recomenda que você tome as duas antes da janta. O que que vai acontecer? O nosso produto, ele vai fazer com que sua gordura, ela saia pelo xixi e pelas fezes. Fazendo isso, você não vai ter nenhum efeito colateral, tá bom? Não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação. Você que tem diabetes ou tem pressão alta, você pode tomar assim, porque aqui dentro, os ingredientes que tem aqui são uma quantidade tão pouca que não vai te dar nenhum efeito pro seu corpo, tá bom? O nosso produto, ele é registrado pela Anvisa, tá? Aí embaixo, na descrição, vai estar o nosso registro da Anvisa. Nós temos CNPJ também. Esse produto aqui é muito bom, gente, muito bom. Você tem 90 dias de garantia, se você não gostar do produto, não gostar do resultado, você pode estar pedindo seu dinheiro de volta, tá vendo? As cápsulas aqui, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar um copo de água e vai tomar duas antes do almoço e duas antes da janta. Aqui, ó. Vamos ver o que que tem aqui dentro dessas cápsulas aqui. Vamos abrir uma aqui, ó. Olha só. Aqui a gente abre as cápsulas. Olha aqui dentro aqui, pessoal. Aqui dentro aqui só tem produto natural, ó. Isso aqui que vai fazer o efeito na sua barriga, ó. Dentro dessas cápsulas aqui, ó. Vamos fechar ela aqui. Olha só. Eu vou trocar a câmera aqui agora e vou mostrar pra vocês. Aqui tem todos os ingredientes que eu falei pra você. Como café verde, cafeína, chá verde, berinjela e guaraná. Tá vendo, ó. Aí o que que eu vou fazer? Lá dentro do seu organismo, dentro do seu intestino, cada um desses pozinhos aqui vai fazer com que sua gordura grude nele e saia pelo xixi e pelas fezes. Tá vendo, ó. Olha só. Como que fica. Tá vendo, ó. Muito bacana, gente. Recomendo muito pra vocês. Todo mundo tá tendo um resultado bacana. Olha só como que são as cápsulas aqui do Detox Caps. Tem 120 cápsulas em cada potinho desse aqui. Cada faixa, ó. Aqui os ingredientes, tá bom? E a gente tá deixando o link aí na descrição pra você fazer o pedido, tá bom? Vou tá deixando também o meu WhatsApp de contato caso você tenha alguma dúvida. E aqui você vai receber, como eu falei pra vocês, ó. Um manualzinho. Aqui tá mostrando como que você toma, ó. Tá vendo, ó. Um dos cápsulas antes do almoço e duas cápsulas antes da janta. Aí tem as dicas aqui também, ó. Olha só que legal. Então é isso, pessoal. De resto é isso aí. E uma dica importante, quando você comprar com a gente, comigo aí na descrição do vídeo aí, vai ter o WhatsApp. Assim que você fazer a compra, me chama no WhatsApp que eu vou tá deixando um brinde pra você que comprar o nosso Detox Caps. Vou tá deixando um brinde que é o quê? Um e-book com mais de 150 receitas de suco Detox e também outras dietas. Caso você queira fazer junto com a toma do nosso Detox Caps. E aí E aí Amém.